O nosso foco é a tua formação. O marketing encontra-se atualmente em extensão no contexto empresarial. Com a constante procura de profissionais na área, é indispensável investir na formação de futuros marketeers e este é o nosso grande foco, a tua formação. No exercício de transformação de marketing irás trabalhar em projetos baseados em contextos reais, adquirem de competências que te tornam apto para um mercado de trabalho. Durante o curso irás ter a oportunidade de interagir e trabalhar com empresas reais, ficando assim a conhecer em primeira mão a realidade profissional de um estudo marketing. Ao ingressares nesta licenciatura irás oferir um acompanhamento constante por parte do nosso corpo docente, que estará sempre presente para te ajudar, aconselhar e orientar. Consideramos a nossa união enquanto instituição muito importante, na vertente em que fomento o trabalho de uma equipa, sendo desta uma qualidade indispensável num profissional competente. Esperamos por ti. Vem fazer parte da família IPAM.